Eu queria agradecer, não só a todos os participantes, que são os grandes, digamos, o público-alvo desta conferência, mas também, naturalmente, aos oradores, que são quem vai animar as conferências, os diferentes módulos, e a todos aqueles que vão ajudar nesta conferência, ou seja, os moderadores e os comentadores. Mas, alguns são pessoas que se cruzaram comigo, vários, que são amigos ao longo da vida, portanto, sou totalmente à vontade, vida profissional. A conferência tem como objetivos a promoção do valor em saúde. Objetivo número um, para a análise dos temas, que vão determinar o futuro das nossas organizações e organizações de prestação de cuidados. E tem também como objetivo a consolidação de pontos e de sinergias entre profissionais, que podem contribuir para esse efeito. O caminho apontado é o da melhoria contínua da qualidade. E o público-alvo são todos os profissionais que estão ligados à gestão em saúde. E nesta sexta conferência, em particular, o foco é a implementação e desenvolvimento de modelos de gestão da qualidade e de melhoria contínua da qualidade. É com isso que vamos falar fundamentalmente alguns aspectos estruturais, mas de modelos dentro deste quadro, neste conceito da melhoria contínua da qualidade. Eu tinha, neste ponto, alguns aspectos que queria partilhar convosco. Descobri os dois autores fundamentais nesta matéria, o Deming e o Juram, em 1997, na Clínica Maio, quando estive lá. Tinha, durante os anos 80, quando estive nas Caldas da Rainha, com a equipa do Dr. João Urbano, tínhamos desenvolvido um sistema de informação para a gestão dos serviços de saúde. Começou por ser a gestão dos hospitais e depois a gestão dos serviços de saúde. Muito do que nós fizemos, e principalmente a metodologia que nós seguimos, pode ser relembrada quando se criarem todo um sistema de informação que vise o valor. Haverá já atividades em Portugal que estão nesse sentido. Mas, olhando para aquilo que o Michael Porter diz e Kaplan diz, eu via-me retratado um bocadinho nesses tempos, quando criámos um sistema que tinha a ver com a produtividade, não tinha a ver ainda com o valor, e dos quais nasceram os GDHs, que são também um elemento, uma componente muito importante nesse efeito. Quando fui para a Clínica Maio, o professor Rodrigo Gomes disse, você tem aqui este relatório, que era o resultado de um conjunto de projetos dentro do sistema de saúde da Clínica Maio que aplicavam a metodologia Juram. No contexto desse estágio na Clínica Maio, tive a ocasião de conhecer o responsável que me fez a explicação de todo o programa, que é o Dr. Carlton Raida e que esteve mais tarde em Portugal quando o Brinca promoveu um conjunto de conferências na área da gestão em saúde. E, em certa altura, eu estava a visitar o gestor financeiro e ele perguntou-me o que é que você está a ler? E eu andava a ler uma coisa entregável que era o manual para a segurança dos hospitais. Havia uns problemas no Hospital Egas de Mias na altura. E, permanentemente, havia lá um sistema de roubo, assaltos aqui e acolai, eu andava o próprio a disse-me aquilo. Eu só até disse fora que isso não serve para nada. E você lê isto, que era as chaves da excelência de Nancy Mann, que era uma assistente formada em estatística do Dr. Deming. E aí, eu quando li as chaves da excelência, disse-me, mas isto é aquilo que me faltava, tendo em conta todo o trabalho feito nos anos 80, sob o chapéu do Programa de Informação para a Gestão dos Hospitais. Nós tínhamos terminado, praticamente, essa época, esse ciclo, com um curso dado pela Universidade de Boston, intitulado Métodos de Engenharia Industrial aplicados aos hospitais. E a engenharia industrial era, no fundo, aquilo que o Deming tinha feito para reorganizar a gestão e a organização e a controle das empresas, primeiro no Japão e depois nos Estados Unidos. Eu vim, portanto, dos Estados Unidos, em 97, e procurei, de certo modo, trazer para Portugal o que tinha aprendido nessa época, que fazia consonância com o que eu tinha aprendido nos anos 80. E foi nessa altura que o Dr. Manoel Algado me convidou para o substituir no Instituto Português da Qualidade numa Comissão Setorial da Saúde, fizemos coisas interessantes nessa altura, conferências sobre a gestão da doença, que também têm um pouco a ver com este que vamos hoje falar, e conseguiu-se aplicar um programa de melhoria contínua de qualidade em vários hospitais aí, em Portugal, e depois no IPO, em Lisboa, mas foram coisas que foram morrendo um pouco na praia. seguiu-se quando foi responsável da área da qualidade e da produção nos hospitais S.A., um programa de acreditação. E aí perguntaram, qual é o modelo que você aconselha? E eu disse, o modelo que eu aconselho é a Joint Commission International. Então foi a aplicação desse método que era muito baseado em conceitos de melhoria de qualidade. Gestão da qualidade e melhoria da qualidade. E disse, bem, isso tem que ser explicado às pessoas, e nessa altura convidei uma matemática e uma gestora da qualidade e escrevemos em conjunto um livro, Alquimia da Qualidade na Gestão dos Hospitais. Eu penso que ainda hoje isso está na minha alma, está na minha alma profissional. Conheci mais tarde o doutor Berwick, que veio cá e que, recordo-me desse tempo, ele fez duas conferências, uma no Ministério da Saúde para Diretores Clínicos e outra no Instituto Português da Qualidade. Ele dizia, todo o sistema está perfeitamente desenhado para os resultados que obtém. Se queremos outros resultados, temos que mexer no sistema. e queria partilhar convosco ainda algumas coisas. Eu acho que em Portugal ainda falta perceber algumas coisas essenciais. O Deming foi muito claro. Nós temos um novo modelo de gestão, uma nova teoria da gestão. Portanto, ele não falava só de qualidade, melhoria contínua de qualidade. Ele dizia, o que propunha era uma mutação da gestão. Sem uma mutação da gestão, não se tira todo o proveito que o potencial da melhoria contínua do controle e da melhoria contínua da qualidade. Tem que haver uma consonância entre o topo e quem trabalha intermediamente nesta temática. E no princípio do caminho está uma coisa que se chama estratégia. Ou seja, tem que definir a estratégia da organização e como é participado. e a gestão da qualidade inclui três componentes aprendi isso com o Jorã. Primeiro, o planeamento. Segundo, é o controle. Terceiro, é a melhoria da qualidade. Tudo mais se lhe submete. Certificações, acreditações, têm que estar envolvidos dentro dessa cultura. Depois, há uma questão que eles falam essencial. Ou seja, as organizações têm que estar centradas nos seus clientes. para nós, o primeiro cliente, o cliente determinante é o doente. O segundo são os profissionais. O terceiro é a comunidade em que nós nos inserimos. É para esses que nós trabalhamos. E é imprescindível a liderança. Porque sem liderança as coisas não acontecem. Liderança no topo das organizações, a nível intermédio e consonância entre eles. uma nota final. Na passagem do século, o doutor, o professor Jurand, disse uma coisa que passou a desprezer em muita gente, mas eu fui picar. Ou seja, cuidado, tenham atenção que as empresas japonesas ainda vão à frente das empresas americanas porque elas fizeram o seguinte, não só estão a planear com o tempo, mas puseram a gestão da qualidade ao mesmo nível da gestão financeira. Ou seja, e eu concordo plenamente com isto, tem que haver, se queremos transformar as organizações através da melhoria de qualidade, temos que balancear as preocupações económico-financeiras porque a gestão da qualidade ajuda precisamente aos resultados financeiros. nós hoje vamos ter aqui uma conferencista porque temos uma primeira talk, uma fala que nos vai trazer a experiência do Hospital Albert Einstein e a sua própria experiência pessoal. O Hospital Albert Einstein já existe na minha memória há uns anos atrás. quando andei nessas atividades da acreditação, responsável do Consórcio Brasileiro da Acreditação que nos apoiou, falava muito do Albert Einstein, era o seu menino mais querido. E tive a ocasião de ver, através do que li sobre esta matéria, que o Albert Einstein vai à frente, digamos, em muitas coisas, incluindo naquilo que hoje nos vai ser falado que é a gestão do valor, a criação de um VIMU no próprio hospital e toda a forma como um hospital é gerido a partir dessa filosofia. É mais, é uma coisa mais, digamos, talvez mais eficaz do que as metodologias que eu aprendi enquanto andei por aí vivo e eventuante na área da saúde. Vamos ouvir a doutora Márcia, a doutora Márcia é médica, portanto, que é uma coisa também, também há muitos médicos em Portugal que se dedicaram a esta área da gestão. A doutora Márcia é médica, tem todos os títulos possíveis, ou seja, é doutorada em medicina, fez o mestrado em cardiologia, enfim, formou-se também nesta área desta metodologia do Porter e do, ou seja, do valor e da gestão de valor e isso tudo. Ela vai-nos trazer uma experiência de um hospital que está à frente em muitas coisas na América Latina e está à frente em muitas coisas relativamente a Portugal. Porque, por aquilo que eu aprendi, o Brasil, como está próximo dos Estados Unidos e está mais longe, tem, digamos, maior flexibilidade de pensamento, adota também com maior facilidade essas, nós estamos um bocadinho longe. Esta coisa da Europa tem coisas boas, mas também tem coisas que nos limitam um pouco. Portanto, eu vou, a doutora Márcia, neste momento, está à frente do VMIU e vai ter muita coisa para nos contar. Ela vai nos, eu penso que devemos pensar bem na metodologia, nos valores que estão por detrás e no historial até um pouco. Pronto, é isso que o hospital começou a sua, digamos, jornada da qualidade já em 99 com a acreditação, exatamente pela Joint Commission. isso abre de facto algumas pistas, também traz problemas da coisa a seguir, mas há algumas pistas, porque eles adotaram exatamente os princípios, houve um sobressalto nos Estados Unidos, mesmo na saúde, por volta de 1986, 87. Ou seja, houve uma mudança do modelo de acreditação quando os Estados Unidos descobriram o Deming e o Joran. O Deming e o Joran tinham dado pelo Japão a aplicar as metodologias que eles tinham desenvolvido nos Estados Unidos. E quando os americanos deram por ela, todos os produtos japoneses eram melhores do que os produtos americanos. Os automóveis, enfim, toda essa parafernala da indústria. E isto, a descoberta disto foi feita em 80, 81. E a saúde e que foi assim, de repente, eles descobriram que havia um americano que era o responsável dos seus maus, que era o tal Deming, e foram a descobrir. E quando houve uma jornalista que o lançou, aquilo foi uma correria das empresas. E houve uma história que queria partilhar convosco, que assim, houve um engenheiro, português que vivia nos Estados Unidos e que assistiu à cena. O Deming fez um tratamento de choque. E o tratamento de choque está no seu livro, Out of the Crisis, está perfeitamente explícito. E ele, o tratamento de choque passou-se com o fora, que o convidou também para ir falar sobre a sua metodologia com o auditório imenso, cheio de gente. Mas o fora não estava lá. Convidou-o, mas depois foi tratado de outras coisas mais importantes. ele chegou à sala e disse assim, esta empresa não está em condições de ouvir aquilo que eu tenho para dizer, porque não é que eu vou-me embora. E foi-se embora. Eu acho que devemos aprender isto até ao fim. Quando isto toca a coisas essenciais que têm a ver com o nosso futuro, com a nossa vida ou morte das organizações e das pessoas, eu acho que temos que levar as coisas até ao fim. três referências finais. Primeiro, a melhoria contínua da qualidade já foi posta em prática pela Florence Nightingale em 1850 e tal, na Guerra da Crimeia. Ela aprendeu estatística antes de ir para a guerra. Ofereceu-se como voluntária. Tinha uma taxa de mortalidade dos soldados de 42,5% e conseguiu por métodos que ela tinha que demonstrar que eram eficazes os chefes militares porque ela não era militar, tinha que demonstrar que conseguiu baixar para 2,5% com aquilo que ela tinha aprendido com a enfermagem. E quando chegou à Inglaterra, vitoriosa porque ela tinha conseguido a faculdade de um efeito extraordinário, ela escreveu um livro e demonstra que sabe e que soube aplicar a metodologia da melhoria de qualidade a uma situação específica. Primeira referência. Segunda referência, eu com o doutor Delfim Rodrigues andámos com a equipa da saúde materna ou infantil e pelo país eu era responsável dos recursos humanos, eu era diretor de saúde. A operação que esses médicos fizeram foi uma operação de melhoria contínua de qualidade. Eles trabalharam durante vários anos tinham uma rede nacional com a qual eu trabalhava, tinham medições das mortalidades infantil e materna e chegavam a dizer porquê que aqui este ano os senhores tiveram mais isto ou tiveram menos aquilo? Ah, porque não sei o quê. E se o assunto era da área dele, o senhor diretor geral da saúde e cá o que é que vai fazer para resolver esse problema? Ou se era da minha área e a ver com a formação de enfermeiros especialistas em obstetrícia, lá tinha eu também que responder. ou seja, eles levavam a solução com eles, tinham uma rede nacional de agentes para melhorar eles eram os melhores que existiam cá em Portugal nessa altura. Esta referência é que eu acho que o que eles fizeram merece ser estudado. Terceiro, há um enigma na minha vida profissional. Eu tinha, como disse, a área da qualidade nos hospitais S.A. De facto, agitei muito, agitei não, foi agitado com as acreditações e com vários projetos que fizemos e quando o professor que foi atribuído a missão de estudar, comparar os resultados dos S.A. com os não S.A., descobriu lá uma variação significativa, estatisticamente significativa na área da mortalidade. Eu disse, mas que raça? Eu não tinha feito nada para mexer, mas sequer estava nas melhores preocupações diretas, mas houve. Quer dizer que a qualidade pode ter efeitos positivos sem se estar direcionada especificamente para aquele objetivo. O Deming falava de uma coisa que eu não acredito, que é a reação em cadeia da qualidade. A reação em cadeia tem a ver com a reação nuclear, ou seja, põe-se umas coisas em movimento e depois isso gera mais transformações. Portanto, eu acredito nesta e vou pedir à doutora Márcia Mactice que tem origens familiares aqui para estas partes do globo, quer cá em Portugal, quer lá, em Espanha, que tenha a bondade de nos transmitir o que está a fazer no seu hospital que tanta fama tem, o que é que está a fazer lá em São Paulo. E vamos ver o que é que isso também tem a ver connosco. Acho que vai ter alguma coisa a ver connosco. Bastante. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.